Fala meus queridos quarenteners, tudo bem com vocês? Estou eu aqui mais uma vez, dessa vez para apresentar-vos uma receitinha. Como prometido, eu vos apresentarei receitas de besteiras. Não tenho limites e na quarentena tenho menos limites ainda. Dessa vez irei vos apresentar uma receita que faço praticamente todos os dias para ver filme. A receita que todos pedem, mas todos têm medo de comer porque sabem que vão embargar 3kg por dia. É a receita maravilhosa da pipoca com leitininho! Solta a vinheta que não existe, Jéssica. Não existe. Tá. Meus queridos, a receita é bem simples. Nós precisaremos apenas de milho, óleo, açúcar e água. Meia xícara de milho, meia xícara de água, meia xícara de açúcar, um quarto de xícara de óleo, meia xícara de leitininho. Ou a lata inteira de leitininho. É a gosto. Pessoal, para fazer a receita eu vou utilizar uma pipoca... Cadê a pipoca? Cadê a pipoca, produção? Com a mão esquerda, ou pode ser a direita também, você segura a pipoqueira. Lembrando que você não precisa fazer com a pipoqueira. Vocês com a mão direita, vocês vão segurar esse recipiente dessa forma e virar o meio. Novamente, com a mão direita, pegue o açúcar. Jéssica, lembrou bem. A mão é assim, tá? Tente fazer com que ela se molde. Exato. Gente, tô tentando render a receita, porque ela é muito rápida. Gente, isso é igual usar leite moço. Se você usar aquele leite vagabundo, vai ficar ruim. Se você usar a mão assim, pegar a mão assim, vai ficar ruim a receita. Pegou, com muita cautela, joga o açúcar. Estamos aqui lidando com óleo. Bem devagarzinho, porque é aquele negócio que mereca, sabe? Parece, sabe? Não sai de jeito nenhum. Não, o quê? Igual é aquele negócio, sabe? Você vê que tá ficando uma bagunça aqui, né? O negócio que é para ser uma receita simples, tá virando bagunça já. E agora, gente, água. Ó, olha a mãozinha aqui. Você vai misturar bem. Mistura bem. Você vai deixar em fogo alto, tá, gente? É uma receita que, comparado com a pó que é salgada, demora muito. Porque você vai ficar ali uns 15 minutos mexendo. Você tá vendo que ela tá começando a borbulhar. Aqui, para mim, tá parecendo, né? Tá borbulhando. Gente, a ideia é o açúcar ficar caramelizado, tá? Você vai sentir que tá começando a engrossar. Não precisa ficar com medo, porque ela não vai estourar tudo ao mesmo tempo que cai na tua cara, tá? Pode ir mexendo, mexendo. Vai mexendo. Ele tá engrossando é porque tá dando certo. Mas vai demorar pra engrossar. Tu não vai jogar essa porra, essa receita no lixo, porque tá sem paciência. Ó, poque, poque. Estourou um. Fechou a panela. Bota em fogo baixo. E espera, porque vai começar a guerra lá dentro. Depois que ela começar a estourar, ela vai ficar um tempinho estourando de uma pipoca ou outra. Mas não tá errado, tá? Mas você deixa a tampa fechada, porque senão essa parada estourava no teu olho. Você ficar cego é complicado. Já foi. Caralho. Logo depois que saiu da panela, você bota no recipiente, ó, salpicando. Ah, que delícia. Bota bastante. Botou tudo. O que você vai fazer? Você mistura bem. Aqui eu não vou misturar, porque eu errei um pouquinho no recipiente. Botei um recipiente que é menor, porque eu que deveria. A gente quis ser bonito, quis fazer um negócio legal, e pega um recipiente maneiro. Só que a gente sabe que recipiente maneiro não funciona. Produção. 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 Sabe o que é recipiente que funciona? Pega o recipiente raiz. E ó, galera, ó. Você vê que você tirando ela da panela rapidinho e botando no recipiente, você já tem que botar o leite ninho, porque o que acontece? O açúcar caramelizado, quando ele endurece, ele gruda na pipoca, e a pipoca fica toda grudada. Vai ficar bom o tijolo. E ó, vai ficar bem soltinho. É só misturar bastante, gente. Mistura bastante, tá? Botou uma xícara de leite ninho. Você achou que não ficou bom? Pode botar mais 5, 10. Meus lindos, então é isso. Conhece alguma receita minha de besteira que eu já te contei algum dia? Tá querendo fazer pra assistir aquele filmezinho? Então comenta aí. João, faz aquela merda lá que engorda 10kg por semana, por favor, porque eu tô precisando. Pode comentar. Pra encerrar, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho pra receber notificação sempre que chegar um vídeo novo no meu canal. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.